Kiko Loureiro é o nosso entrevistado neste vídeo diretamente de Helsinki. Presta atenção nesta entrevista porque muita coisa legal foi dita. Meu amigo e minha amiga, hoje nós temos um entrevistado especialíssimo. É um cara que eu já acompanho a carreira dele já há muito tempo, desde a época que eu era editor de revistas de guitarra, diretamente de Helsinki. Nós vamos conversar com Kiko Loureiro, é o atual guitarrista do Megadeth. Antes, evidentemente, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe muito bem como faz, não preciso ficar explicando isso para vocês. Também vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. E eu quero começar esse papo, inclusive, saudando você, Kiko. Muito obrigado pela presença e pela gentileza. E também saudando o nosso tradicional companheiro de bate-papo aqui, que é o Paulo Barão, que está sempre dando aqueles pitacos dele aí. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo aí? Tudo bem. Quero começar esse papo, Kiko, perguntando para você, está tudo bem aí? Como é que estão as coisas em Helsinki, nesse período tão complicado da vida da gente aí? E aí, Redis? Beleza? Barão? Tudo bem? Faz tempo que a gente se encontra, né, meu? Mas eu te acompanho, acompanho o teu canal, então dá a sensação que a gente está sempre junto, de qualquer forma. Mas passamos bons momentos, né? Na vida... Dá para contar muita história aí, desde a época das revistas... Eu te conheci, sei lá quando, tipo... Foi na época da... É, foi na época da... Tipo lá no comecinho. É, no comecinho. Exatamente. Mas estou aqui em Helsinki, né? Porque a gente fez a turnê do Megadeth com Five Finger, que eu tenho certeza que é uma banda que você adora. Mas é... É, mais ou menos. Faz o finger dessa semana. Então... E aí, o plano era ficar aqui na Finlândia por duas, três semanas, porque a gente ia ter o festival no México, que até é sponsor da cerveja Corona, né? Então, o festival Corona, Hell in Heaven. E aí, daqui eu ia para lá, depois eu ia passar uns dias em L.A. e depois ia direto para Nashville para gravar o disco do Megadeth. Estava tudo planejado. Obviamente, isso não aconteceu. E eu estou aqui na Finlândia. E a gente teve que se adaptar, se organizar aqui. E estamos aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho mais um mês de visto. Ah, não. Mas aí depois você renova tranquilamente. Não, tem que ver. Mas, pô... Tipo, não é simples, né? Aquela coisa, né? E está tudo fechado. Não dá para ir lá ver. Tem aquelas coisas, né? Problemas. E você, nessa altura da vida, você está mais pai do que nunca, né? Não, exato. Tipo, é muito ruim. É uma coisa muito louca que está acontecendo no mundo. É uma desgraça, né? Mundial, assim. Mas tem que ter cabeça para você tentar tirar o melhor, né? Dessa situação tão adversa. No meu caso, é justamente isso. Tudo foi cancelado. Shows, a gravação, não sei o quê. Estou aqui. Mas, assim, pô, estou com a família, né? Seria muito... O meu medo... Tipo, eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira. Meu, não vamos para o México, não vamos para o festival, não vamos fazer o negócio. Porque as notícias aqui na Europa já estavam um pouco mais adiantadas do que a resposta do presidente brasileiro e do presidente americano, né? Do governo. Mexicano também, né? E do mexicano mais ainda. Aí eu falei, gente, vamos lá. Ah, não, porque no México ninguém falou nada. Vocês estão confiando no presidente mexicano que vai... E eu estava não só com receio do próprio vírus, mas de repente ir para lá e de repente eu não consegui sair, né? E de repente ficar preso lá. Porque as aerolíneas aí, aqui da Finlândia, não sei o quê, já estavam começando a parar os voos. Eu falei, meu, e se eu não consigo voltar? Ia ser bem pior. Pelo menos eu estou aqui, estou com a família, estou com os filhos. O país é incrível. Tudo é incrível aqui. Então está tudo certo, entendeu? Eu sou o que menos tenho a reclamar, aliás, foi até uma coisa ótima que aconteceu de não estar lá na Califórnia nesse momento, para falar bem a verdade, entendeu? Então está tudo bem, está tudo ótimo. Então aproveitar mais a família, estudar, ler, ouvir música, né? Conversar com vocês e aproveitar sempre. Se eu te conheço e você não mudou desde aquela época em que a gente tinha um contato mais próximo, porque a gente estava sempre entrevistando você, sempre falando a respeito dos teus trabalhos, do teu trabalho, não apenas com o Angra, mas com a tua carreira solo, que é muito legal e muito diversificada, né? As pessoas precisam saber disso, que você sempre foi um cara com uma mentalidade musical muito aberta, muito ampla. Tanto que aquele trabalho que você tem com Ian Elmatos, por exemplo, que é aquele pianista cubano, é um negócio espetacular. Obrigado. Se eu te conheço bem, Kiko, você deve estar aproveitando esse tempo, inclusive, para compor muita coisa, para experimentar novos sons, ouvir novos sons. Eu estou enganado ou não? Ou você realmente ainda mantém esse tipo de postura de sempre ficar absorvendo coisas novas, compondo, criando aí? Eu tenho essa postura, menos do que eu já tive, né? Por causa dos filhos e tudo, mas assim, esse negócio do Corona deu uma invertida, né? Não foi, sabe, meio que saiu o chão e tem que decidir um monte de coisa, então não foi direto esse lance de compor e tal, né? Eu tive que me acertar em várias coisas aqui do lugar que a gente está e várias coisas assim, né, dessa mudança drástica, assim, mas eu terminei um álbum solo, então na realidade eu estou meio que ouvindo as partes, os acertos finais da mixagem, então eu estou meio que nessa, meio que decidindo, escrevendo, ficha técnica, essa parte assim, está bem no final do final, falando com o cara que vai masterizar, tentando achar, sabe, assim, então eu não estou nem no clima muito de compor, porque eu acabei de fazer o, assim, eu fiz ao longo do final do ano passado e tal, né? Então, por isso... Tem nome já o disco, Kiko? Não, não está decidido, tem umas ideias, assim, tipo, mas se eu falar agora, fala tipo, né? Então, tem uns dois, três nomes ali na ponta, mas vou avisar, vou avisar. Mas sei que tem uns convidados interessantes aí no teu álbum, né? Poderia falar um pouco? Não sei ainda, não quero falar nada. Eu quero até que a gente faça uma entrevista sobre ele. Ah, ok. Aí seria legal. Manda antecipadamente, tudo antecipadamente, e a gente faz até um papo disso aí, se possível. Vamos, vamos. Eu gostaria. A gente faz um papo centrado no disco. Aliás, como a gente fazia na época da cover guitarra, né? Exatamente, né? Não sei se vocês vão dar bem, mas é, tipo, eu gostaria, assim, é o mais legal. Aí a gente, tipo, porque se você fala uns negócios soltos, e fica uma expectativa, sei lá, entendeu? É melhor, tipo, ó, está aqui o negócio, né? Está pronto aqui. Aliás, por falar em negócio solto, o Kiko, é preciso que a gente diga isso. Falar em negócio solto é que, tipo, meu filho, por exemplo, de três anos, ele é brasileiro total, né? Porque ele não quer botar roupa em nenhum momento. É mesmo? Só para dar... Para falar em negócio solto. Mesmo aí na baixa temperatura de Rocinho? Não, mas é que, primeiro, a gente não está saindo na rua direito. Dois, que aí, é... Ninguém... Tipo, aqui, dentro de casa é quente. É normal. É. Tipo, estou usando isso aqui porque, sei lá. Mas, por exemplo... Mas aí na rua tem que botar, assim, capotar em vários, aí é tipo um astronauta. Não, mas você tem calefação aí porque, na verdade, a temperatura ambiente daí é mais baixa do que a temperatura ambiente daqui, por exemplo. Dentro de casa, não. Eu passo mais... Olha, eu passo mais frio em São Paulo no inverno do que aqui a menos 15. Incrível isso. É porque as construções, vidro triplo, parede, água, encanamento, vem quente. Onde que você realmente passa frio em São Paulo no inverno ou no sul do Brasil? É na hora de tomar banho ou é na hora de dormir? Em Curitiba. Em Curitiba, é na hora de dormir que você fala, essa cama está gelada. Ou na hora de tomar banho, você fala, nossa... Né? Isso não extenha. O piso é aquecido. E não é nem luxo, tá? É tipo... Sim. O piso é o teu aquecimento. É. Então, tipo, tranquilo. Tranquilo. Bom, falando em coisas soltas... Falando em negócio solto, o Kiko, a gente tem que dizer que, realmente, você é um dos caras que melhor soube aproveitar as benesses da internet, porque eu acompanho o teu canal desde o início, que você começou a fazer aquelas filmagens dos bastidores do Megadeth, você começou a fazer as suas videoaulas, vamos dizer assim, você começou a fazer o seu curso, que é um curso muito legal, porque, inclusive, você aborda aspectos da profissionalização do músico que o músico mesmo nem pensa nisso. Então, assim, eu já acompanho isso e você soube muito bem aproveitar esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim. Você hoje, dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, você acredita que a pessoa, o músico, ele tem que ter, mais do que nunca, a consciência de que não basta apenas ele tocar bem para ser um cara bem sucedido, ainda mais numa época de hoje em que a gente está enclausurado, você acha que isso vai ajudar o músico a criar uma maior consciência de que ele tem que, muitas vezes, administrar a carreira dele em outros aspectos, nos aspectos que gravitam em torno da arte de tocar bem o instrumento? Bom, essa resposta é a minha bandeira, né? Tipo, é o que eu levanto desde sempre que eu comecei a falar do music business, eu falo, meu, não dá, tipo, a não ser assim que seja um cara completamente fora da curva, que às vezes aparece por aí, e é tão sensacionalmente fantástico que chama atenção, acontece aqui e ali, mas mesmo esses caras fazem muito bem tudo isso. Então, assim, quando apareceu, sei lá, o Yamandu Costa, apareceu, ganhou o prêmio, o Visa e falou, nossa, quem é esse cara e tal? Aparecem alguns caras, Jacob Collier, sei lá, aparecem uns caras assim fora da curva de... Beleza, mas assim, e mesmo esses fazem muito bem tudo isso. sabem gerenciar a carreira excepcionalmente bem. Então, assim, cada vez mais. Já foi o tempo, que nem foi muito o meu tempo, mas eu vivi um pouco disso, mas não era dentro do meu estilo de música, o estilo que eu gosto do heavy metal e tal, de guitarra, instrumental e tal. Já teve o tempo que você podia sentar e esperar ser escolhido, certo? Esse tempo de ser escolhido já não existe, sei lá, estou falando há 20, 30 anos, né? Você podia ser um cara bom que toca num barzinho ali e alguém vê e te chama, aquela coisa, assim. Aquela menina bonita andando no shopping vem uma caça-talento, sabe assim? Tipo, isso aí é você sentar e ficar esperando ser escolhido é o pior erro que você vai fazer na tua vida. Isso, na verdade, já não acontece desde a época do Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix, que era um assombro, mas ele precisou de um cara, que era o Chess Chandler, que era o empresário e foi ex-baixista do Animals, precisou tirar o cara dos Estados Unidos e levar pra Europa. Quer dizer, teve uma atitude extra-musical nisso. E quem faz bem toda essa parte em volta, né? Sem nunca esquecer a arte, deixando a arte como ponto principal, assim, e a arte, eu digo, pode ser você tocando bem, pode ser você performando bem, fazendo um show legal, pode ser você compondo, escrevendo, né? O que seja, fazendo bem a sua arte, você tem que entender todos os outros lados, né? Que é o lado de como gerenciar a carreira, de como você vai mostrar o teu trabalho, como você vai empacotar a tua ideia. Porque se você não tem claro como você vai empacotar a sua ideia, tipo, ninguém vai entender a sua ideia. Você não vai entender o que você está falando, o que você quer dizer, quem é você, como você resume um trabalho musical, que é, como disse o Frank Zappa, a escultura no ar. Você tem que tangibilizar, e você vai tangibilizar com uma foto legal, com uma capa legal, com um logotipo, com um vídeo, com a forma que você se comunica com o público, como você fala, como você se veste, como você... Tudo isso vai fazer parte de você, artista. E aí, nesse meio tempo, você ainda tem cuidado do lado empresarial, porque, assim, não é a questão de quero ficar rico. Na realidade, é, quero ser o meu próprio mecenas. Quero ser o cara que ganha uma grana para poder sustentar a minha própria arte. A não ser que você tenha um pai que vai ficar bancando, ou você tenha um amigo rico que fica botando dinheiro no teu negócio. Mas isso também não vai ser duradouro, né? Então, assim... Não é garantia nenhuma isso. Não é garantia nenhuma. E, de novo, você está sendo escolhido por alguém. Você está esperando alguém te escolher para te dar um dinheiro e tal. Então, tirando o lado que você tiver uma família que possa fazer isso por um período, você tem que se auto-sustentar. E para você se auto-sustentar, comprar tua guitarrinha, tua corda, pagar o sala de ensaio, pagar uma abertura de um show maior, pagar, sei lá, uma van, sei lá, para começar pequeno e ir crescendo, você tem que entender de como faz isso na parte do negócio em si para tirar o melhor proveito para o dinheiro não ficar na mão de outras pessoas, porque tem algum dinheiro em todo lugar, mesmo quando você está começando. Alguém está vendendo aqui e ali. Como vai dividir esse dinheiro? O dinheiro está na mesa. Quem pega? É o promotor do show? É o cara do bar que vendeu o negócio? Alguém pegou esse dinheiro? Então, você tem que entender tudo para falar, bom, eu tenho a minha parte como artista. E aí, você entendendo tudo isso, você vai conseguindo pegar um pouquinho do dinheiro aqui e ali e vai sustentando tua própria carreira. E aí, daí você cresce. Você sabe que em várias entrevistas, eu e o Paulo, o que nós fizemos com empresários, a gente entrevistou o Tom Gil do Sepultura, um monte de gente, a gente também sempre frisa isso, cara, que se o músico não administrar a carreira dele como uma empresa, com fluxo de caixa, com tudo isso, não vai acontecer nada. Ele vai ficar o tempo todo ensaiando na garagem, com a parede forrada de caixa de ovo, e a namorada lá, sentadinho, olhando, ah, que o meu namorado toca bem, e não vai sair disso. É, porque aí não é autossustentável, né? Porque na primeira vez que ele vai comprar uma corda, vai ter que pagar gasolina para ir no show, aí vai ver, pô, queria tocar nesse lugar mais legal. Bom, custa, custa dinheiro. Quer tocar numa casa de show? Pô, tem que pagar os caras do PA, da luz, o segurança, o cara da bilheteria, quem limpou a casa, tem, tipo, custa dinheiro tudo, né? E você sabe que você falou uma coisa interessante agora no meio, que eu vou pinçar isso, porque eu quero muito deixar claro isso para as pessoas, porque as pessoas ainda têm uma certa ingenuidade, um certo romantismo com relação a isso, que é o trabalho de bandas abrindo shows maiores. As pessoas não conseguem entender, cara, que isso é pago. A banda de abertura, em 99,9% dos casos, paga para tocar na abertura de uma banda maior. As pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os retardados, os fãs retardados, que até uma, né, imagina, né, fã e retardado é também a mesma coisa. O fã retardado, ele acha que não, cara, ele acha que não, eu acho que é um absurdo. A banda, ela foi, na verdade, convidada pela banda maior, pela abertura, porque os caras gostaram do som. Nada disso, cara. Nada disso. E você pensou isso, e é legal você, de repente, a gente poder conversar sobre isso, porque você está num circuito muito maior, com o Megadeth, você vê, você participa de festivais, e você sabe muito bem de como isso acontece. Então eu queria muito que você explicasse que esse mecanismo é uma coisa inevitável, e não há nenhum problema nisso. É, porque você está comprando um espaço publicitário, digamos assim, né, você está comprando um espaço. E todo aquele espaço custa muito dinheiro. O Paulo Barão está aí para, sabe mais do que a gente, né. Quanto que é uma casa de... Vai, então é uma banda maior, então o lugar já é mais legal. Teve um custo, a banda está colocando em risco um custo. Claro que vai ter a bilheteria, que, se tudo der certo, vai cobrir esse custo todo, e vai ainda dar lucro, que a banda vai ganhar grana, e vai fazer o teu business ali. Aí você quer participar dessa festa. Né, você quer participar dessa festa, desse palco bonito, com o público inteiro vindo lá, toda a carreira que essa banda fez para chegar naquele ponto, de ter mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas para ir, não foi fácil, não é fácil para ninguém, senão estaria cheio de banda aí, com cinco, dez mil pessoas. Então, você quer usufruir tudo disso, disso tudo. E aí, mas você não quer entrar com a tua parte? Você tem que entrar com a sua parte. Então, qual que é a sua parte? A mais fácil, porque a nossa sociedade capitalista, é você, em números ali, pagar. Porque é quantizável, né? É quantizável ali. Agora, obviamente, você pode ter outros, você pode ter de outras formas que acontecem. Então, você pode, de repente, ter uma banda que o manager da banda grande está de olho nessa banda menor. Ele quer fazer negócio com essa banda menor. Então, ele pode, o Barão está aí para explicar, ele pode falar, ó, vamos testar essa banda menor abrindo para a minha banda grande para ver se vocês estão legal no palco, se vai dar resultado. Porque o manager já tem, quer dizer, mas tem um outro tipo de troca aí, mas é mais difícil ainda. Você já tem que estar no radar do manager, ou no radar do Booking, ou nesse radar da casa do show, alguma coisa assim. O caso mais clássico disso, Kiko, e que as pessoas, muita gente não sabe, é do Ghost com o Metallica. Sim. Porque, assim, o Ghost, eu lembro muito bem nisso, que as pessoas começaram a falar do Ghost quando o James Hetfield começou a aparecer o tempo todo com a camiseta do Ghost. E aí, depois, o Ghost foi abrir o show do Metallica. A pessoa, nossa, não sei o quê. Só que os caras não sabem, bicho, que o Ghost é empresariado pelo, pelo empresário, o Ghost é do empresário do Metallica também. Então, aí entra nesse caso que você falou. Não, é, mas assim, a gente tem que sempre lembrar que parece que é muito financeiro e tal. Eu, legitimamente acredito que o Metallica realmente gosta do Ghost. Não, sim. Sabe assim, que existe uma afinidade que os caras acham a banda legal pra caramba e por esse motivo eles querem trazer aquela banda pro casting do empresariamento. Porque eles gostam da música, acreditam na banda no longo prazo. E não, é ações. E a banda é fantástica. Então, geralmente, vai ter essa afinidade. E eu acredito ainda que pode ser que a própria banda ou Metallica seja empresária de essa banda por trás. Entendeu? Que apenas é a fachada do empresário. Entendeu? Isso aconteceu nas épocas atrás também se vocês lembram do Iron Maiden com Prince Reich que estava atrás. Inclusive, na época quando teve aquele interesse pro próprio Angra do Iron Maiden foi por trás. Então, assim, existe, é o seguinte, o show business que nós sempre estamos falando aqui tem que se entender completando o que está falando o Kiko o que é difícil das pessoas às vezes entender ele acha que ele entra com a arte dele só que esquece que todo outro artista que está trazendo e toda a estrutura que se cria traz um show é tão grande, tão grande para trás desse público que seria melhor às vezes não ter uma banda de abertura porque ela causa tempo causa custo às vezes por exemplo tem casas de shows que o cara do PA cobra por uma banda extra porque você tem funcionários que vão trabalhar mais tempo então o que acontece se você tem uma estrutura vamos colocar metálica vamos supor tá metálica e vamos colocar o Angra abrindo que o Angra vamos colocar que lá para o metálica não são ninguém mas o Angra que não tem essa estrutura o que acontece é justo que a banda veja se é o que compensa para ele porque mesmo ele tendo um nome nessa publicidade você sabe quanto custa você colocar um nome fazer teu nome simplesmente se você vai em uma rádio e você quer colocar 30 segundos de qualquer marca você já tem que pagar uma fortuna quanto mais se fala em TV quanto mais se fala ainda em jornais então assim é uma coisa muito básica de se pensar as pessoas são as que que não querem aceitar isso mas esse show business existe dessa maneira e o que pode falar aqui eu acredito que nos princípios do Angra quando fez as primeiras turnões da Europa alguém deve ter pago isso certeza que o Angra não foi primeiro chegando lá estou falando dos princípios simplesmente abrindo ou era a gravadora que pagava ou era a banda que pagava correto ou não? é nesse caso lá pra trás a gente tinha um negócio chamado tour support que a gravadora dava alguma grana mas o Angra a gente começou muito bem na Europa porque a gente já fez uma turnê mas a gente tocava em lugares pequenos maiores o Angra acho que não era tão referência assim pra falar a verdade que a gente começou bem a gente já começou com tour bus a maioria das bandas começam na van tipo sabe assim a gente já começou com tour bus já tinha uma gravadora a gente já tinha sido escolhido algumas gravadoras estavam apostando no Angra então estavam dando esse tour support que é um dinheiro que é um suporte pra turnê que vai ser descontado de você não é assim ah os caras dão dinheiro porque gravador é banco toma aqui pega emprestado aí cartão de crédito fica à vontade gasta fica à vontade fica à vontade fica aí depois você fala bom cadê vendeu um monte de disco cadê o dinheiro ah vocês usaram lá na turnê vocês estavam achando o que tipo então assim aí você vai aprendendo você vai aprendendo sai anos 90 e por isso que eu sempre acabei esse negócio pô cadê o dinheiro ah o dinheiro ficou ali ah o dinheiro ficou aqui aí eu fui aprendendo na raça as coisas entendeu e por isso que eu acredito que você tem que entender por isso que eu fiz o negócio do music business que um dia eu falei pô eu vou dar mais aula de guitarra eu já fiz tanto workshop na minha vida pelo Brasil inteiro pelo mundo e não tem um eu não me lembro de uma pessoa que faz uma pergunta de business é sempre que escala que você usa que não sei o que que você faz qual que é o arpejo não sei das quantas meu Kiko como você como você pensa como você pensou quando você estava nesse ponto pra ir pra esse ponto qual que foi o que você fez tipo não tinha esse tipo isso que você está falando Kiko eu vou dar uma testemunha de uma coisa interessante quando eu comecei a empresariar no Angra o Kiko tinha uma necessidade uma das coisas que mais me chamava a atenção do Kiko e isso que faz a diferença eu sempre também quando dou alguma assessoria alguma coisa eu falo sobre esse exemplo a diferença faz quanto você quer realmente se interessa por as outras coisas isso que faz a diferença eu me lembro de muitas vezes quando o Kiko ainda estava em São Paulo e o empresariado ele me ligava 11 e meia da noite Barão tá acordado? tô acordado mas tô de pijama cara você pode posso ir lá? aí o cara chegava com uma garrafa de vinho sabe o que ele queria fazer? ele queria saber como funciona o seu business ele não queria falar de outras coisas ele queria um pouco me conta como que funciona você lembra Kiko? e na conversa era assim ele queria saber tipo mas o porquê Barão mas por quê? porque funciona dessa maneira ele queria entender que mal hein que mal hein que com 11 e meia da noite não é de 5 o Barão tá exagerando tá exagerando não é 11 e meia é 11 e meia de pijama meu pijama e aí tá saindo às 3 da manhã é mas que o Barão gosta de falar assim também não mas assim eu sempre tive amizade com com as pessoas que estão por trás né que estão fazendo o negócio acontecer da engrenagem seja o empresário seja o cara da gravadora o cara do marketing do cara da editora você tá ali na frente de uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco porque trabalha todo dia naquilo o músico ele tem que saber um pouquinho de tudo claro que eu sei muito mais das escalas e das técnicas que eu dediquei muito mais horas na minha vida na guitarra do que eu sei sobre o borderô do show entendeu mas eu sei como é que funciona eu sei o que tem que ser feito eu sei o que tem que perguntar eu sei o que tem que ser visto eu não quero fazer eu eu quero ter um empresário entendeu mas se eu precisar olhar conversar com ele eu quero falar de igual pra igual eu quero trocar ideia eu quero falar da estratégia é o que a gente conversou bastante com o Barão e se a gente for por aqui por ali aí ele fala alguma coisa em termos de números ou em termos de inviabilidade por causa do local ou por causa de eu entendo a gente tá falando a mesma língua não tem que perguntar no Megadeth é a mesma coisa os termos todos em inglês como que é isso como que é aquilo você tá conversando por igual você não tem que falar nossa o cara fala uns negócios que eu não faço a mínima ideia é o que mais acontece é o que mais acontece no curso de music business meu era basicamente o que eu queria que as pessoas mudassem essa visão entendesse todos os termos de como é que faz como que são como que são as possibilidades até de uma forma mais até filosófica da coisa entendeu tipo realmente ter a cabeça pronta pra você porque cada um vai estar num estágio cada um vai tocar num estilo de música cada carreira vai tomar um rumo e as coisas mudam muito rápido cada vez mais rápido e você tem que estar presente com as coisas mudando Kiko é baseado em todo esse conhecimento que você tem e todo esse preparo profissional que você ministra pra todo mundo que vai às suas palestras o que é que te mais chamou a atenção quando você entrou no Megadeth nesse sentido o que é que o que é que te deixou meio tipo cara puta eu nunca imaginava que podia ser dessa forma o que é que te surpreendeu nesse aspecto quando você entrou no Megadeth bom é o profissionalismo tá o profissionalismo né que a gente fez a turnê agora na Europa com Five Finger e poxa são vinte e tantos shows em arenas aquelas lugares gigantes arena não tem palco montado não tem luz já não tem nada tá vazio o negócio são cinco caminhões que chegam como os caras desmontam tiram tudo do caminhão como tá tão organizado o negócio que eles conseguem montar numa tarde assim cinco horas toda a estrutura do PA afinar a PA tem um monte de coisa sendo feita claro tem várias pessoas mas é muito organizado é um relógio e toda noite você entra lá às nove horas da noite não atrasa cinco minutos né seja qual for a cidade cada cidade tem uma questão cada venue né cada lugar que você vai tocar é diferente claro que tem o production manager você tem o tour manager você tem já foi tudo antecipado você sabe qual vai ser o problema daquela cidade daqui a duas semanas tudo isso enxergar isso de perto e ver como as pessoas trabalham isso foi realmente fantástico no Brasil eu acredito que tem em outros estilos de música talvez é uma galera mais profissional e tem a galera muito boa tanto que no Megadeth a gente tem três brasileiros lá dentro o material humano e às vezes quatro o material humano do brasileiro é fantástico eu queria deixar isso bem claro assim porque a gente é criado nessa confusão que é o Brasil né então a gente meu tem meu casca tipo a gente tá preparado pros negócios e também se adapta mais facilmente se adapta porque você quando você faz um show lá em Belém depois você faz em Rio Grande do Sul aí você vai de van aí você toca num lugar legal num Sesc bonitinho arrumado mas depois você toca no interior do sei lá do Piauí sabe assim tipo você aprende você se vira quando o cara te entrega aquele palco limpinho lindo na hora que você só precisou saber a tua parte de guitarra pra mim é tipo é muito fácil esse negócio aqui me dá eu posso eu posso pensar em outras coisas eu posso me preocupar em outras coisas porque com Angra você fica preocupado com tipo com tudo será que o cara da van vai te pegar o cara você tá no hotel o show é as nove tipo ninguém nem te ligou ainda já são dez horas da noite sabe e aí vai ter show tipo todos os problemas né isso todos os problemas que podem acontecer você vai aprendendo a lidar aí quando o cara fala Kiko tá aqui ó tua guitarra tá montadinha no camarim a palhetinha tá aqui do lado tá tá aqui o que você quer você gosta de toalha preta ou branca você quer um um Gatorade ou você quer um Red Bull você gosta água você quer o que é vinho que vinho que tipo sabe assim tipo pô aí você fala nossa não é que você fica mais acostumado mas você começa ter espaço pra ir mais no detalhe aí vai mais no detalhe poxa aí eu comecei a dar várias ideias pro próprio Megadeth olha porque eu vi que os caras podiam tem material humano tem você pode ir no detalhe poxa e se a gente botasse a luz assim se a gente fizesse isso no sabe no palco eu dei várias ideias lá porque você você tem espaço pra ficar pensando e aí vai melhorando né vai só melhorando e agora você também tem espaço pra dar ideias né cara porque você já tá com os caras há mais de dois anos né meu mas desde o começo isso aí olha isso aí é uma coisa que eu pensei lá no Distópio acabei de conhecer os caras o cara fala tá na banda aqui tava lá em Nashville pra gravar eu pensei bastante nisso e era uma situação diferente porque eu só tava entre os americanos tava sozinho era um negócio muito intimista você ficar no estúdio é diferente de turnê que você encontra fã e tal é só vocês lá todo dia no mesmo lugar e eu tava no interior do Tennessee cara tipo mais americano que isso impossível mais redneck impossível né muito e tava lá o brazuca ali e aí eu vou tendo tipo eu vou ser o cara eu não vou ter nenhum passado porque como eu toquei no Angra por muito tempo a gente tem relacionamento muito por muitos anos com as mesmas pessoas é que nem casamento que nem namorado e tal algumas coisas você fala acho que eu não vou nem falar nisso porque eu sei que isso incomoda ou pode criar um uma celeuma dentro da banda aí você deixa quieto umas coisas e você acaba aí eu entrei no Megadeth ali mesmo sabendo que não era a minha casa eu falei eu tenho sabe o livro tá em branco eu posso ser como eu quiser ser aqui então já desde o começo eu falei eu vou ser o cara que opina sem medo e opinei falei das músicas falei do meu do site do social media fiquei falando várias coisas falava com o manager fui me metendo assim é falei umas coisas que porque até falava nossa eu falei isso que eu não vou nem repetir aqui depois falei umas coisas por uns tempos negócio cara ah você não devia fazer isso devia fazer isso comecei a falar assim cara e tipo você já chegou você já chegou logo de cara dando dando essa não porque assim não é assim porque eu também tenho experiência eu fiquei numa banda no Angra 20 anos sei lá não tava falando besteira eu era firme na minha opinião de algumas coisas e tava afim de aprender também então falei várias coisas acho que funcionou legal entendeu e deu fica até tipo como como dica isso porque na realidade eu tava eu tava dando as ideias não pra mim né eu tava dando as ideias pra ser o melhor Megadeth isso é bem diferente como é que o Mustaine que é um cara que tem um perfil um pouco ditatorial como é que ele recebia esse tipo de postura tua no começo é eu acho que no começo até eu não tenho entendido muito assim eu ouvia mas é ele ele pensava e vinha pô o que você falou tal é legal o próprio negócio de social media que a gente falou de internet ele já de cara ele falou tá aqui o nosso webmaster ele tá aqui ó fala com ele muito legal isso fala com ele direto ele já fala lá porque eu não então nisso aí nas próprias músicas eu tenho participação em três músicas que é uma coisa que não é muito comum dentro do Megadeth entendeu é é por isso que eu tô te perguntando toquei piano toquei violão no disco né então assim foi por por isso assim acredito entendeu de não ter muito medo e não tá falando é e achar o momento também né tipo não é assistir que é falando assim né entender a dinâmica putz isso aí foi tipo foi uma escola pra mim eu sou um cara muito melhor nisso aí escolher saber o time escolher um pouco a dinâmica e aprendendo com o Barão sempre eu pergunto pra ele várias coisas ao longo desses anos todos também é de informação como como lidar né o Barão como lidar de não não como os temas com os outros caras no geral tal é que o Barão tem a experiência do outro lado né do outro lado da mesa do lado do empresário você diria que nesse caso o Kiko muitas vezes é mais importante você saber o que você não deve fazer do que o que realmente fazer ah é totalmente totalmente tem algumas coisas que você vai vai dar um tiro no pé lá entendeu em qualquer situação em qualquer lugar né mas assim isso também é por teu amadurecimento como pessoa também né claro é tua experiência de show business e é muito interessante porque tem outra coisa que peça bastante no Kiko acredito e algumas vezes temos conversado com o Kiko que é o seguinte ele era dono de uma banda entendeu ele era então a diferença de você de repente entrar como contratado numa banda é uma loucura né o Kiko Loureiro era o Dave Mustaine do Angra exatamente essa que é a loucura entendeu e aí de repente mas o mais o mais sábio mas o mais sábio da história é de que o Kiko entendeu a situação e ele várias vezes comentava cara eu tô louco né agora é a história dessa situação como que eu falo como que eu faço é isso eu acho que é uma humildade respeito primeiro respeito a quem criou uma banda no caso do Mustaine ou qualquer músico que tenha criado uma banda respeito eu me lembro sempre do Kiko esperando o momento certo pra conversar com o próprio empresário do Megadeth tipo não era um cara não é Kiko de chegar ah vou falar agora porque isso isso existe dentro do madurecimento e você e eu Regi sempre que estamos nos em essas conversas sempre ficamos muito claro o artista aquele que está começando ele precisa também se colocar nesse lugar porque às vezes ele chega todo irreverente irrespetuoso achando que porque ah não o Kiko falou que tem que falar direto aí as pessoas podem se malinterpretar e existe toda uma história existe uma história por trás de 30 anos no teu caso né Kiko então isso te dá um madurecimento como ser humano e como músico pra falar é pra dar uma dica assim pra qualquer um é basicamente assim quando você vai opinar dar uma ideia fazer alguma coisa você tem que fazer em prol do time da entidade da entidade não do time da entidade então na entidade no sentido assim no caso é o Megadeth é o logotipo que tá por isso que eu fiz assim que logotipo que tá em cima é Angra o que que eu vou falar né é é o canal do Youtube o que é melhor pro canal do Youtube o que é melhor não é pro pra mim não é pro resto não qual que é o que que é melhor porque nem sempre o que é melhor individualmente pra alguém vai ser bom é pra entidade só que o que for bom pra essa entidade vai ser bom pra todo mundo vai ser bom pro coletivo e por consequência vai ser bom pro individual caso esse indivíduo esteja afim de estar no grupo porque muitas vezes as bandas também tem uma dinâmica muito louca que tem um cara dentro da banda que joga contra que eu já vivi isso que joga contra que você não entende né então assim o que que é isso que tá jogando contra dentro do próprio negócio qual que é o que parece que é um sabe o Bolsonaro hoje parece que como assim tá jogando contra a própria população mas não quero entrar nesse papo assim né mas o pouco que eu vejo daqui né é como se fosse um agente sabotador né é tipo as vezes talvez a pessoa nem perceba isso mas assim no dia a dia e pro próprio no Megadeth falava eu não sei se isso é bom pra você mas pro Megadeth eu acredito que seja porque as vezes demanda pode demandar mais dinheiro mais tempo um novo comportamento uma nova forma de falar algum sacrifício né alguma conciliação que a pessoa não está não está enxergando algum sabe assim mas nem sempre tudo que eu falo é presta entendeu é só que a gente fala né mas como é se você fala com melhor intuito né de coração aberto de melhor intuito de melhorar o negócio e isso é uma coisa que você pode sempre terminar tua frase olha eu não sei se essa ideia que estou dando é ideal mas pra mim eu acho que é a melhor coisa pro seu canal Regis entendeu eu posso falar pro seu canal eu acho que isso é melhor aí você pode falar putz mas você está viajando Kiko bom posso fazer uma uma pergunta fazendo agora o link que eu falamos do Megadeth o que o que que você sente mais falta de tua época no Brasil e do Angra eu acredito que muitos fãs do Angra devem sentir tua falta ao que eles já entenderam que já se passaram cinco anos eu gostaria de saber o que porque claro você tem a perfeição lá das coisas do show business que realmente porque eu trabalhei com escorpio eu se ouvia isso e isso me ajudou a ser uma pessoa mais profissional só que eu mesmo estourei e depois de sete anos falei não aguento mais era tão regrado tudo tão perfeccionista né eu queria falar tua parte porque você é muito latino as pessoas também uma parte assim eu que eu te conheço tua parte eu vou falar mais perto porque temos comigo há muito tempo eu te conheço que você é um cara latino de coração então o que que sente falta o que coloreiro daquela perfeição com o lado brasileiro com o lado angra com o teu mundo que é daqui é Transcrição e Legendas Pedro Negri